Como ter criatividade na hora de montar um conteúdo? Ou criatividade no geral para montar um conteúdo para o seu negócio, para a sua página, se você vende serviço, ou se você é uma influenciadora e vai precisar de criatividade para montar os seus conteúdos? A gente vê muito na internet, principalmente nas redes sociais, uma onda de copia e cola. Pessoas que olham os conteúdos que as outras pessoas do mesmo nicho fazem, copiam, mudam uma coisinha ou outra e replicam. E aí, o que vai te diferenciar? É a sua capacidade de unir algo que estão falando, algum conhecimento, com a sua experiência e com a sua vivência e a sua essência. Então, a forma como você vai falar, como que você vai assimilar o conhecimento para criar uma ideia nova? Porque a criatividade é quando você cria algo novo. É diferente de inovar. As pessoas, às vezes, acham que criatividade é igual inovação. Não, inovar é você pegar algo que já existe e melhorar aquele algo. O Uber, por exemplo, já existiam transportes automóveis, mas melhoraram, trouxeram para o digital, facilitaram. A criatividade é quando você pega e você vai fazer no seu cérebro, ele vai juntar uma informação que você sabe com uma outra e vai unir essas duas informações para criar algo novo. Então, para você criar algo novo, você precisa ter conhecimentos diferentes para eles se juntarem e se transformarem em algo que não seja nem esse conhecimento e nem esse daqui, que é o que a gente quer. Como que você faz isso? O primeiro ponto para fazer isso é você ter referência, ser uma pessoa que tem muita referência de temas diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que fala, por exemplo, de moda, tá? Então, você quer ser uma influenciadora que fala de moda. Ou você tem uma marca de roupas e você tanto mostra os seus produtos como fala do universo da moda. E aí você quer ter ideias criativas para o conteúdo da sua marca, para você chamar a atenção da pessoa e ela querer comprar o seu produto. Ou você quer chamar a atenção para o seu perfil que você fala de moda. Se você só consome conteúdos voltados para moda, você provavelmente vai estar replicando ou falando o que todo mundo daquele nicho já está falando. E aí você não se destaca, você não se diferencia, você não se torna uma pessoa em destaque naquilo, né? Uma referência para escolherem comprar de você ou consumir de você. Então, o que você tem que fazer? Consumir conteúdos diferentes. Então, ah, beleza, eu estou consumindo conteúdo de moda, mas eu também vou consumir conteúdo de marketing digital, eu vou ler livros sobre outras coisas, sobre produtividade, sobre isso e aquilo. Eu vou assistir filmes que não tem nada a ver, às vezes, com moda. Eu vou tentar consumir conteúdo sobre criatividade, sobre o cérebro, eu vou ler sobre física, inteligência artificial, coisas diferentes. Amplia o seu repertório, porque aí você vai se tornar única, porque o seu cérebro vai unir várias informações diferentes para você ter ideias novas. Uma outra coisa que é muito, muito importante é o seguinte, é você ter o horário para consumir conteúdo e o horário para você descansar o seu cérebro e deixar ele fazer essas sinapses, essas conexões entre informações. Então, você, por exemplo, você destinou um horário do seu dia que você vai consumir conteúdo. Aí você consome conteúdo sobre várias coisas diferentes, consumiu, ok. Você precisa ter um horário que você vai descansar a sua cabeça, que você não vai estar consumindo, que você vai estar contemplando, que você vai estar utilizando a sua criatividade, seja manualmente ou só fazendo a sua cabeça trabalhar para criar algo novo. Então, pode ser pintura, você pega, pinta alguma coisa, você desenha, faz um quebra-cabeça, alguma coisa que seja de descanso para o seu cérebro e não ficar na rede social. Isso não é descanso do cérebro, tá? Para você descansar o seu cérebro, para você contemplar e aí você faz essas ligações e tem novas ideias. Então, é muito importante você ter o tempo para o seu cérebro conseguir unir as informações. Se você só consome, 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 você não tem tempo de criar. Então, você vira uma máquina de consumir, assimilar e copiar. Então, eu não quero que você faça isso. Para você ter a criatividade, você precisa desse chamado ócio criativo, que é um tempo que você descansa o seu cérebro para ele conseguir unir as informações que você deteve, esse conhecimento que entrou na sua mente e transformar ele em coisas novas. E, por último, você tem um sistema que funcione para você de produção de conteúdo. Por exemplo, eu, Isabela, eu funciono bem quando eu sento, organizo, ah, agora eu vou pensar em algumas ideias de conteúdo e eu penso em várias ideias diferentes de conteúdo. Eu funciono bem porque eu meio que treino o meu cérebro, ó, esse é o momento que a gente vai pirar em ideias. Então, a gente vai ter ideia. E aí, eu acabo tendo, às vezes, cinco, dez ideias de conteúdo em uma, assim, ah, sentei, peguei o computador ou peguei um papel e faço. Às vezes, isso não vai funcionar para você. Às vezes, para você, funciona melhor você pensar em um conteúdo por dia. Mas você precisa testar, você precisa praticar, você precisa enxergar qual que é o melhor. Então, essa última dica é algo que funciona muito bem para mim e que eu acho que vai funcionar bem para você. Que é você tentar montar um escopozinho de produção de conteúdo que seja o que mais vai funcionar para você. Seja você sentar e pensar em vários conteúdos em uma vez que você sentou ou você pensar em um pouquinho em todos os dias. Você precisa testar para ver o que funciona melhor. Então, essas são as formas que eu acho que são muito boas para você desenvolver a sua criatividade principalmente quando a gente fala de conteúdo digital que é muitas réplicas e poucas coisas inovadoras e criativas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Comenta se você faz alguma coisa diferente ou ideias de vídeos, assim, curtinhos para eu responder para vocês porque vamos ter dois desses por semana. Então, ó, vai ter muito conteúdo aqui respondido. Por favor, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar. Deixa o seu like. Manda o canal para outra pessoa para ela se inscrever. Me ajuda a compartilhar que eu estou aqui tentando te ajudar e aí você me ajuda fazendo isso. Tá? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijo!